Música Bem-vindos a mais um vídeo aí galera E agora eu vou com o que, eu não sei Ai, 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 ui, ai, ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui. Dá said muito de Trunks. Bora, 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 escolha aí. Pra não demorar muito tempo pro pessoal ficar vendo a gente com ele. Vai logo pega o Majibu, sei lá. Que cara tosco, que cara é esse? Ah tem um filme com ele, né? É, ó, é mó da hora. Ó, vai, coloca nesse mapa. Ilhas? Não, não, não. Qual? A cidade, a cidade de trilha. Cidade? Como aqui de tardinha? Eu sempre jogava com ele, só porque ele era gigante. Mas tem vários gigantes no jogo, pô. Tem aquele outro dragão lá, é. Bora, vamos jogar. Ah, é. Pô, no outro vídeo também, só ficou aparecendo o abdominal do Vergita, eu acho, véi. Isso não é abdominal não, cara. Ah, é flexão de braço, né? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que burro que eu sou. Vou editar, vou botar aquele cara no chão. Caralho, é o tamanho do Brutamonte, véi. É? Roubado. Caralho. Que é? Seu. Roubado? Eu sou o... É como que defende o fulgão. É bola. Caralho, ele é tão grande que o bagulho não pega nele, viado. Que roubado, vai tomando. É porra. É por isso que tiraram essas coisas nos outros jogos de Dragon Ball. Imagina jogando nisso online. O nego pega a mulher gigante. Gigante, caralho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Gigante. Ele nação da música. Ah, mó pica. Fica até embaçado. O bagulho. Ó a pica. Minha gana faz tudo bonito. Mas aqui dá uma desconto. Toma, toma, toma. Eita porra. É o ultimate mesmo, pega. Não, não, defende. Ah, mas é o ultimate. Se o ultimate não pegar, como é que eu vou ganhar a luta? Como é que um grandão desse bate? Olha lá, o bate-meu ele nem sente. Ele só sente igual que o triângulo. Olha lá, olha lá. Olha isso, que coisa fedida. Ahn. 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 Olha só aqui dentro. Toma. Pega, 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 pega. Caralho. Ahn. Pegou, viu? O ultimate pega. Pegou o pé sem pulo. Caralho. Cara, esse golpe é muito forte. Nossa. Que fugado, viado. Nossa senhora. O cara é gigante. O bagulho ficou ali na tela. Nossa. Eita porra. Corre, Triggs. Ahn. O Triggs não quer correr. Ele quer morrer. Ele não conseguiu o carro, cara. Corre, Triggs. Caralho, velho. Corre. Meti o pé dali. Eu vou transformar, que se foda. Vai ser luta de Brutamonte agora. Olha lá. Caralho, agora veio um monstro. Toma. Caralho. Mais um. Big Sposter. Caralho. Mais um, mais um. Vamos formar. Big Sposter. Olha lá, te protegeu. Que suado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos mover o teammate dele. Vamos andar para a parede. Eita porra. Ele me pegou na porrada. Caralho. Caralho. Toma. Não, não foi. É muito lento. It's over. Uh. Ok. Oh. Vamos gravar outra luta, Guilherme. It's up to me to protect the future. It's up to me to protect the future. Caralho, filosofia no inglês agora. Caralho. Só copiou que ele falou. Não, mas quero ver tu copiar e fazer de uma maneira decente. Isso é que eu vou agarrar que tu é futuro. Nossa, que bosta. Caralho, nossa, foi teu inglês. Eu estou muito fluente agora, na moral. Então, caralho. O Pico é seu ali, viado. Olha o Bojack, o seu arco em mim. Caralho, é o Hulk, piada. O Hulk é seu ali. O Hulk é... Aí, ó. Aqui tem ele, gordão. Vai, vai, vai. Pega logo seus mulheres, porque o pessoal não quer ver a gente escolher, não. A gente quer ver porrada. Não quer ver fight. Vira um derraveado. Aí, sim, ele é grandão, né? O maluco da... Tu, tchac, tchac, tu, tu. Tem ele. Tem ele. Você vai pegar grandão de novo? Sim. Porque ele é... Cara, esses grandão não são bons bonecos. Eles são ruins. Um guadá. Estou falando para você, eles são muito lentos, velho. Eu tô ligado, pô. Sei lá. Tipo, eles têm a vantagem que alguns golpes não pegam, mas por outro lado fica lentão. Agarrem e não pegam neles. Nem agarrem, nem aquele outro lado, tipo, do Tranks, que vai pra cima. Pô, a câmera tá uma merda, mas vai em cima. Caralho, o Vegeta tá sempre com foda. É o Vegeta contra o Vegeta, velho, velho. Não tá foda. Olha o tamanho... Olha a vida desse macaco, velho. Olha quanta vida o desgraçado tem. Opa! Tomei no cu. Eles sentem as minhas porradas, velho. Já tá melhor que o outro. Sai! É igual o Raging Blast. É só apertar na hora certa. Mas isso aqui é a bola, hein? É, verdade, claro. Toma! Meio louco, cara. Final Flash! Caralho, que delícia de gol. Só que arranca pouco, a gente dá uma nunca 17 minutos. Pô, tô confundindo. Ih, você descorpou. A sorte é tua que eu fui pra perto. Ah, outro golpe que não dá pra pegar. Puta que pariu. Toma! Vai ficar se exibindo, não. Ah! Toma aí, caralho. Esse bagulho é muito grande. Como é que pode disso? Sai defender. Matar, Koshi! Toma! Final Flash! Eita, porra! Vai rolar colisão, hein? Não! Demorou demais. Minha poder! Se pode, seu pôr. Mano, não vou nem trocar porrada com esse bicho, não, hein? Nem dá vontade de trocar. O meu aqui não tava enchendo. Olha lá, mano. Ele não sentiu mais porrada. Vai! Ah, que apelação. Toma, mano. Não! Doce! Vem atrás de mim, então. Vai bugar a câmera, caralho! Toma aí! Final Flash! Vai desplar, porra! Vai desplar a câmera! Pum! Caralho! Ah, salve! Ah, que terror! Ele me pegou pelas botas! Caralho! Porra! Deixa eu te matar de ultimate, cara! Final Flash! Ah, Motoskuller não quer deixar, não, galera. O que eu vou fazer? Eu vou te transformar. Vamos ver como é que é o Hoping. Ah, legal. Fudeu! Caralho, vou mandar Galakigan! Ah! Puta merda! Ah! Puta merda! Ah! Ei, caralho! Que vitória! Fica velho! Beleza, vou encerrar o vídeo por aqui. Já foi mais de 7 minutos e meio. Até o próximo, galera! Fui!